Tem o Bruno antes de falar o francês e o Bruno depois, né? Meu nome é Bruno, Bruno Arruda, e eu tenho 25 anos e formado em Relações Internacionais pela UNB. Comecei a aprender francês principalmente por causa do curso, que pela Universidade de Brasília exigia um nível bastante elevado dos alunos por questão do curso, questão de palestras, questão de às vezes estágios, empregos na área e por ser uma língua que é a mãe da diplomacia. Então todos os alunos basicamente tinham que aprender e pela proximidade da universidade foi um fator que me veio a cultura francesa também e por isso que eu vim aqui. Eu tentei aprender sozinho, mas por uns seis meses, mas não deu em nada. Quando eu cheguei aqui na primeira semana de aula eu vi que não sabia de nada. Então foi do zero. Nossa, foi uma diferença, assim, muito grande, porque questão dos professores, da didática, do ambiente, tudo influenciou muito a questão do aprendizado, porque não é só gramática também, não é só conversação. É uma mistura e acaba que um vai puxando o outro e no final do semestre você vê que você não ficou só estudando gramática ou só ficou na conversação. Você vê que um vai complementando o outro e quando eu estudava sozinho eu achava que eu estava aprendendo a gramática, mas quando você ia escrever, eu ia escrever uma redação, fazer um exercício, eu percebia que não estava rendendo. E aqui pelos professores, que 99% são nativos e professores mesmo, eles só não falam a língua, mas eles têm uma formação para ensinar pessoas que não falam a língua. Eu vi que foi muito positivo, assim, a mudança que teve no meu aprendizado. Eu participei do curso regular e nas férias, quando eu não tinha muita coisa para fazer da universidade, eu procurei antecipar meus estudos e eu participava do curso intensivo, porque aí todo dia eu vim aqui e tinha aula. e foi muito bom, porque era uma coisa que eu ficava muito, muito ocioso fora do ambiente escolar, fora de escutar a língua, de falar. Nossa, hoje consigo falar, consigo compreender, posso viajar, não vou ter muitos problemas com a língua, mas assim, sempre buscando também me aperfeiçoar lendo, vendo filmes, vendo a gramática de vez em quando. Eu vou me formar agora, no final do ano e pela cultura francesa, aqui, ainda mais depois do intensivo, que eu vinha todo dia, eu ganhei uma confiança muito maior em ler alguma coisa na frente das pessoas, em falar, porque antigamente, quando eu comecei a aprender, sabia, mas você ia falar e ficava com aquela vergonha, mas a partir de um tempo, bem depois do intensivo, eu comecei a ver que eu comecei a desenrolar mais, eu falava mais coisas e eu perdi a vergonha de falar o francês. Agora, eu sou uma pessoa que fala francês e eu escrevo muito, eu leio todos os dias, graças à cultura francesa. Ah, sim, eu vejo muito de séries na Netflix. Eu gosto muito de falar francês, porque eu entendo muito. Merci ou revoar.